Hoje estamos trazendo algumas receitas naturais que vão ajudar você a secar a barriga e desinchar. E os ingredientes são baratos e fáceis de achar. Com estas receitas você vai conseguir emagrecer rápido, perder peso de forma saudável e escolha qual a sua receita preferida. E deixe nos comentários quantos quilos você conseguiu emagrecer. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se agora, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, assista o vídeo até o final e compartilhe com seus amigos essa super dica. Receita número 1 Adeus a barriga caída, você pode eliminá-la com este maravilhoso tratamento natural em 20 dias. Sabe aquele indesejado pneuzinho na barriga? Tem jeito? Tem sim. Existe um ótimo tratamento para tonificar seu abdômen e funciona mesmo. Se você acabou de passar por uma gravidez ou leva uma vida sedentária, provavelmente sabe do que estamos falando. Independente do seu peso, este tratamento é capaz de ajudar na eliminação da gordura e da flacidez. E para quem está pensando que isso é só questão de estética, engana-se. Segundo os médicos, uma mulher com a circunferência da cintura maior do que 70 cm e um homem com uma maior do que 80 cm estão mais propensos a ter problemas como pressão alta, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, demência, câncer do cólon e da mama. Ninguém quer chegar a este ponto, não é mesmo? Portanto, como diz o ditado, prevenir é melhor do que remediar. Então, vamos fazer este excelente tratamento natural. Ele possui duas etapas. Primeiro, você tem que fazer e consumir este remédio. Ingredientes 1.5 colher de sopa de cúrcuma açafrão da terra em pó 1.5 colher de sopa de gengibre em pó 5 colheres de sopa de suco de limão 1.5 colher de sopa de pimenta caiena 1 colher de sopa de estévia pura 1 litro de água Modo de preparo Coloque a água para ferver e depois desligue o fogo. Deixe descansar por 10 minutos. Enquanto isso, em outro recipiente misture todos os demais ingredientes. Em seguida, adicione água fervida na mistura e mexa bem. Beba a preparação ao longo do dia, durante 20 dias seguidos. Faça uma nova preparação a cada dia. E pertenços por precaução não devem tomar esta receita. Segunda etapa do tratamento Você está querendo perder peso e não consegue? Então esta receita com certeza vai ajudá-lo. O suco de abacaxi e pepino possuem forte ação estimuladora do emagrecimento. O abacaxi é bastante diurético e rico em fibras, o que o torna um forte desintoxicante natural. Ele ainda auxilia a digestão, especialmente a de proteínas, e melhora a circulação. O pepino é hidratante, diurético e rico em fibras. Além de emagrecer, ele é excelente para a pele e ajuda a normalizar a pressão arterial. Existe outro ingrediente muito importante na receita, a linhaça. No caso da linhaça, o que explica a ação emagrecedora são as fibras. Responsáveis por proporcionar uma sensação de saciedade e ainda auxiliam na redução da absorção intestinal da gordura. A linhaça ainda é rica em ômega 3, em ômega 6 e ômega 9. Além de ajudar no emagrecimento saudável, esta bebida é rica em vitamina C, que ajuda a fortalecer as defesas do organismo. E como é que se faz o suco de abacaxi e pepino com linhaça? É simples demais. Anote aí, ingredientes. Duas fatias grossas de abacaxi, meio pepino cru descascado, duas colheres de sopa de linhaça, meio copo de água. Modo de preparo. Bata muito bem todos os ingredientes no liquidificador. Beba logo em seguida. Tome este suco duas vezes ao dia. De preferência em jejum e um pouco antes do almoço. Receita número 2. Exploda toda a gordura da barriga sem malhar. É só beber isso antes de dormir. A hortelã e o gengibre possuem muitas propriedades medicinais, sendo considerados remédios naturais. Agora imaginem unir os dois e preparar um delicioso chá para tomar quente ou gelado. O chá de hortelã com gengibre é excelente para emagrecer. Além disso, a bebida ajuda a melhorar todo o organismo. Veja os benefícios do chá de hortelã com gengibre. O gengibre é uma planta medicinal com sabor único. Geralmente a planta é usada para temperar alimentos. A raiz também é usada para tratar vários tipos de doença, como resfriados, gripes, problemas circulatórios, dores de garganta, entre outras enfermidades do tipo. O produto pode ser adquirido em lojas de produtos naturais e ainda encontrado em farmácias de manipulação, feiras livres e mercados. O gengibre tem inúmeras propriedades e entre elas podemos destacar sua ação anticoagulante, anti-inflamatória, analgésica e digestiva. Diante de tantos benefícios, o gengibre tem sido muito procurado por quem busca nas plantas medicinais a cura para as doenças. Além disso, o gengibre ajuda na perda de peso, acelera o metabolismo, relaxante do sistema intestinal e na prevenção de náuseas e vômitos. Já a hortelã ajuda na diminuição dos espasmos que ocorrem no estômago, melhora a circulação de sangue no organismo, evitando vômitos e enjoos. Além disso, a hortelã tem ação anti-inflamatória, antibacteriana, antioxidante, estimulando a produção de bíris e, dessa forma, ajudando a redução de produção de gases. A ação termogênica dá ao chá de gengibre com a hortelã uma qualidade de emagrecedor, especialmente por acelerar o metabolismo e, assim, estimular a queima de gorduras. Ainda que o corpo não esteja em movimento, em conjunto com sua característica diurética, o chá de gengibre é uma bebida natural e saudável para agilizar o emagrecimento. Então, confira a receita de chá de gengibre com hortelã para emagrecer de vez. Ingredientes 1 a 2 centímetros de gengibre fresco ou 4 colheres de rizoma macerado, casca de um pequeno abacaxi, 1 laranja, 1 pau de canela, 5 cravos da índia, 3 colheres de folha de hortelã ou menta, seca ou fresca, 1 litro de água. Modo de preparo Prepare o gengibre, corte em pedaços e o abacaxi lavando bem sua casca e cortando-a. Faça o mesmo com a laranja. Espere a água ferver e adicione o gengibre, as cascas de laranja e abacaxi, os cravos da índia e a canela. Tampe a panela e deixe em fogo baixo. Aguarde 5 a 10 minutos. É neste momento que o mel ou o açúcar mascavo devem ser adicionados. Caso utilize menta ou hortelã fresca, adicione neste momento. Logo após, desligue o fogo. Adicione a menta ou hortelã seca e mantenha a tampa da panela fechada. Adicione uma pitada de suco de laranja, espere a temperatura baixar um pouco, coe e desfrute. O chá de gengibre e com hortelã são para todos os gostos, já que podem ser adicionadas as mais diversas especiarias nele. Além disso, ele pode ser tomado tanto quente quanto frio. E só de saber o incrível bem que faz para a saúde, dá até mais vontade de tomar. Espero que aproveitem as dicas e tomem muitos chás deliciosos para emagrecer. O chá de açafrão, limão e gengibre é uma receita natural que se tornou bastante popular devido às suas propriedades para a saúde e para quem pretende não só emagrecer, como também desinchar e perder a barriga, além de ser uma ótima opção caseira e natural. Ainda que não se trate de um remédio milagroso para perder medidas, quem experimentou assegura que é um grande auxílio para melhorar o ritmo do metabolismo e controlar a sensação de fome. O chá de açafrão, limão e gengibre é muito fácil de preparar e pode ser consumida como complemento para perder peso, controlar a pressão arterial e aumentar o rendimento físico e mental. Podemos adicionar a ela uma pitada de canela para estabilizar os níveis de açúcar no sangue e evitar a acumulação de gordura. Ingredientes 1 xícara de água quente, 250 ml, 1 quarta de colher de chá de açafrão, o suco de meio limão, uma pitada de canela opcional, meia colher de chá de mel de abelha e 3 cm de gengibre fresco, desfascado e cortado. Modo de preparo Ferva a água, adicione os demais ingredientes com exceção do mel e desligue o fogo, deixe descansar por 30 minutos. Coe e adicione o mel e beba na temperatura que desejar. Adicione uma pitada de canela e deixe repousar por 5 minutos. Se precisar esquentá-lo novamente, não o leve até o ponto de fervura. Tome a bebida durante o café da manhã ou depois do almoço. Consuma no máximo 2 xícaras por dia durante 2 semanas seguidas. Descanse por 2 semanas e volte a tomar. Outra opção é incluir no mínimo 3 vezes por semana em sua alimentação regular. Contra indicações As pessoas que sofrem de problemas hepáticos devem evitar o consumo excessivo do açafrão para não sobrecarregar o fígado. Não se deve ingerir essa bebida em caso de sofrer de pedra na vesícula. Pode interferir no efeito dos medicamentos anticoagulantes. Receita número 4 Receita especial para desinchar a barriga e baixar o peso. Em pouco tempo você vê o resultado. Hoje vamos ensinar mais uma receita especial para emagrecer. Ela é composta de 3 maravilhosos ingredientes. O abacaxi é bastante diurético e rico em fibras, o que o torna um forte desintoxicante natural. O abacaxi ainda auxilia a digestão, especialmente a de proteínas, e melhora a circulação. O hibisco auxilia na redução de gordura. Na digestão regulariza o intestino e ainda combate a retenção de líquidos. Tudo isso é um grande facilitador do emagrecimento. O hibisco ainda é muito rico em flavonodes, uma poderosa substância antioxidante que combate os radicais livres, protegendo o coração de doenças e a pele do envelhecimento. A cavalinha é uma planta medicinal com muitas virtudes. Ela é diurética e excelente para os rins, e tem uma forte ação emagrecedora, destacando-se o seu poder de queimar as gordurinhas e de eliminar o excesso de líquido. A cavalinha tem ainda duas importantes qualidades. Diminui a fome, aumentando a sensação de saciedade e combate a flacidez. Agora você já sabe as razões da eficiência deste suco. Só nos resta ensinar a receita. Anote. Ingredientes. 1 litro de água. 1 colher de sopa de cavalinha seca. 1 colher de sopa de hibisco seco. 2 rodelas de abacaxi sem casca. Gelo em cubos. Modo de preparo. Põe a água para ferver. Quando levantar fervura, desligue o fogo e acrescente a cavalinha e o hibisco. Abafe por 10 minutos. Quando esfriar, coe e bata no liquidificador com as duas rodelas de abacaxi. Acrescente gelo em cubos e beba em seguida um copo de 300 ml. O que sobrar, guarde na geladeira e tome durante o dia. Além de todas as virtudes citadas, este suco é delicioso. E tanto a cavalinha como o hibisco são facilmente encontrados em boas lojas de produtos naturais. Mas se não encontrar a cavalinha, faça só com o hibisco, que é ainda mais fácil de encontrar. No entanto, para que o chá atinja o efeito máximo, é ideal fazê-lo com todos os ingredientes. Deixe aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade para emagrecer. Se você gostou da receita, digite gostei nos comentários. Agora que você aprendeu mais essa super receita, escreva nos comentários o que você achou. Envie a sua sugestão para que possamos produzir novos vídeos para você. Aproveite e compartilhe nas suas redes sociais, para que mais pessoas conheçam essa dica. Para receber mais vídeos como este, curta e se inscreva no nosso canal. E ative as notificações clicando no sininho para receber nossas dicas todos os dias.